Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. A nossa irmã Sueli vai dar sequência hoje ao estudo e, rapidamente, os avisos da casa. Os CDs que têm ali em cima da mesa na entrada, os DVDs, quem quiser levar com as palestras para pessoas que não possam vir ao centro, está ali para vocês levarem de forma gratuita, sem problema nenhum, tá? E também, a nossa rifa dos quadros continua valendo, R$ 5,00, quem quiser participar. Sempre lembrando que as nossas palestras estão no YouTube e também no Facebook aqui do centro, nas redes sociais. Quem não tiver condições de vir assistir, pode, então, se inscrever e participar também pelas redes sociais, ou seja, pela mídia eletrônica. Vamos elevar o nosso pensamento ao Deus, fazer a nossa prece, para darmos início, então, ao nosso encontro da tarde de hoje. Agradecemos, Mestre Jesus, mais esta oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, possa ser bem-intuída pelos irmãos da espiritualidade, no tema que será desenvolvido na tarde de hoje, e que nós, outros, possamos, assim, aprender ao máximo esses ensinamentos, para darmos continuidade à nossa caminhada. Agradecemos, mais uma vez, pela oportunidade que estamos tendo, de aqui estarmos presentes. Obrigado, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Isso aí. Cá estamos nós, novamente, sintam-se todos abraçados, o pessoal, os internautas, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pela nossa página, né, do Centro Espírita Fiburguense, no Facebook. E, aos poucos, a gente vai retomando aí a nossa reunião com os nossos amigos encarnados. Os desencarnados já estão aí, sempre, né? E, aos pouquinhos, a gente vai começando a retomar aí as nossas atividades integralmente. Ainda estamos com a reunião doutrinária, a reunião de desenvolvimento mediúnico, mas eu acho que a outra ainda não está, né, Abel? A de estudos de terça ainda não, né? Mas, daqui a pouquinho, também ela estará aí em plena atividade. Vamos para o nosso estudo de hoje? Eu estou colocando sempre alguma coisa, algum item que possa identificar a palestra, porque, às vezes, a gente coloca escolha das provas. Escolha das provas, a gente começou semana passada, e é um tema extenso. Tem muita coisa para a gente falar a respeito, né? Então, sempre vai haver alguma coisinha, assim, que possa diferenciar uma da outra. Agora, não no tema em si, porque o tema é a escolha das provas, mas na abordagem que a gente faz, né? Na semana passada, abordamos a escolha das provas com, iniciando com a questão da finalidade das reencarnações, que tem tudo a ver, e hoje nós vamos fazer uma associação da escolha das provas com pensamento estoico. Porque quem já leu alguma coisinha sobre essa escola, né? Uma das escolas mais antigas, assim, de maior influência nos dias de hoje, é a escola estoica, né? O pensamento estoico, que tem tanto a ver com a doutrina espírita. Não tem nada, eles, né? Os filósofos estoicos, a escola estoica, nada a ver com a reencarnação, não tem nem isso lá. Mas, assim, o pensamento estoico está muito dentro daquilo que a gente aprende na doutrina espírita, e a gente vai ver isso, né? Eu passei, foi, não sei, foi semana passada, por alguns vídeos no YouTube que eu estava querendo assistir alguns, aí eu passei por um vídeo da Lúcia Helena Galvão com o Rossando Klingem, e achei muito interessante a abordagem dela, e me fez lembrar dessa questão da escola estoica. Não que eu tenha estudado isso de forma nenhuma, né? Não fiz essa parte aí, mas a gente sempre leu alguma coisinha a respeito, e me fez lembrar que, realmente, o estoicismo, ele está muito próximo, né? Dos ensinamentos que a gente tem aí da doutrina espírita. Por isso que eu identifiquei essa, a escolha das provas e o pensamento estoico, para a gente poder, se a gente depois quiser rever, algumas pessoas costumam me ligar e perguntar, aquela palestra que você fez sobre reencarnação, pois é, são tantas abordagens sobre reencarnação, que, às vezes, a gente não pode ajudar a pessoa a identificar, né? Então, esse trabalho tem que ser meu, eu tenho que facilitar a situação, e eu vou fazer isso agora, assim, como eu não tenho feito. Às vezes, vocês vão para o YouTube, vocês encontram lá várias palestras sobre escolha das provas, sobre reencarnação, e cada uma com uma abordagem, e a gente não consegue identificar, não ser assistindo, qual que a gente deseja, né? Então, vamos sempre agora, nós vamos sempre colocar alguma coisinha para fazer essa diferenciação. Então, hoje a gente trouxe essa equiparação, essa equivalência com o pensamento estoico, e a gente vai ver que tem muito aí da doutrina espírita. Então, vamos começar aqui com a questão 258, que ela foi até lida na semana passada, mas a gente não tinha um registro dela no slide, e a gente fez uma abordagem junto com a reencarnação. Então, vamos fazer aí uma lembrancinha a respeito, né? Na questão 258, que é a que começa esse estudo no Livro dos Espíritos, está lá. No estado errante, antes de nova existência corpórea, o Espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? A gente sabe que nós não estamos aqui assim, aleatoriamente, simplesmente nascemos, não. Há um plano reencarnatório, Há um plano de viagem, da mesma maneira, quando a gente quer viajar para um outro país, ou outra cidade, seja onde for, que a gente esteja saindo da nossa casa, a gente faz um plano de viagem. Se tivermos que ficar em algum hotel, a gente tem que fazer reserva, não pode deixar chegar na cidade para procurar o hotel. Isso aí não tem sentido. Então, a gente faz um plano de viagem, compra uma passagem, determina qual vai ser o meio de transporte, tudo isso a gente vai planejando. E não poderia ser diferente com uma viagem dessa, grandiosa do Espírito, para o plano material, para a sua reencarnação. Então, ele tem que fazer um plano bem feitinho. E ele faz aí uma escolha das provas, ele escolhe o hotel, ele escolhe a cidade, ele escolhe tudo que ele vai ficar, da presença da família que vai recebê-lo. Isso tudo é uma coisa muito bem combinada na dimensão espiritual, antes da gente reencarnar. Então, a gente não tem um destino, mas a gente tem aquilo que a gente escolheu para a gente desenvolver no plano material. Então, é muito interessante isso, porque a pessoa fala assim, olha só, eu estou com essa doença aí, mas eu não fiz nada para ter essa doença, eu não fiz nada para estar passando por isso, eu não escolhi isso. Ah, escolheu, escolheu e muito bem escolhido. Entrou numa fila enorme para poder escolher essas coisas. E depois uma outra fila maior ainda para poder fazer valer suas escolhas nos planos materiais. Então, a gente escolheu sim. E lá funcionou muito bem o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha e como nós vamos ver aqui nas respostas dos Espíritos. Aí está aqui, ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. É interessante isso aqui, gênero de provas. Nesse mapa todo, nessa escolha, nesse planejamento, tem inclusive o gênero de morte que nós vamos ter. Então, a gente fica aqui na Terra, nessa ansiedade, nessa sofreguidão, nesse medo, nesses receios todos. está tudo escolhido, está tudo determinado. Ah, não tem destino. Não, não tem destino. Nós que escolhemos, essas determinações foram feitas por nós. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós temos já planejado direitinho o gênero de morte que vamos ter. O gênero de morte que vamos ter. A vida que a gente teria aqui. Agora, gênero, tá? Isso é muito importante. Gênero de provas. Então, não é tudo aquilo que acontece que está determinado, está destinado. Não é assim. São desígnios que nós escolhemos e foi permitido pela equipe que cuida dessa parte aí. Porque nos conhece muito bem. Nós temos um espírito protetor que continua conosco, nos ajudando a pensar. Desde que fomos criados simples e ignorantes, como a gente falou na semana passada, nós temos um espírito protetor que nos acompanha. Porque, no início, a gente não podia escolher nada. A gente não era... Fomos criados simples e ignorantes. Como é que a gente ia fazer planejamento reencarnatório? Não, aí não. Aí, Deus faz... Deus. Deus, a inteligência suprema e a causa primária delegou aí muito serviço, muitas responsabilidades para os seus auxiliares. Então, tem uma equipe que cuida disso. A gente sempre tem que lembrar. Eu vou continuar batendo nessa tecla que Deus é a inteligência suprema e a causa primária. Ele não é causa imediata de nada. Ele é a causa primária. Então, ele criou, ele planejou, criou e mantém esse universo, mantendo suas leis, que se mantém porque elas foram criadas para que elas se mantivessem sob a sua proteção maior. Mas nós temos as nossas responsabilidades e os auxiliares de Deus também têm as suas e cada um trabalhando no seu setor. como se esse universo aí, essa criação fosse uma empresa infinita, inimaginável para nós, simples, ainda espíritos muito atrasados, compreendêssemos tudo isso. Mas tendo seus diretores, seus auxiliares, seus imediatos, tudo isso. Então, Deus é a causa primária. Mas, quando nós fazemos a nossa escolha, tem aquela equipe reencarnatória que fica avaliando porque nos conhece muito bem, melhor do que nós. E nós, vendo a felicidade dos justos, a gente quer muito também melhorar. Quando a gente está na erraticidade, à espera de uma encarnação e com consciência dos nossos erros passados. Então, a gente, às vezes, pede coisa que está acima das nossas possibilidades. Então, Deus nunca vai permitir que um espírito, ao reencarnar, ele traga coisas para ele realizar que ele não tenha a menor condição. Senão, não vai ser permitida aquela escolha que ele está fazendo porque vai ser avisado para ele, olha, não pode, você não tem ainda a condição de realizar isso. Aí vai ter uma encarnação perdida para quê? Vai falir. Vai entrar em falência e não vai adiantar. Mas, quando existe uma mínima possibilidade, até mesmo aquela prova, aquela expiação que essa equipe que decide, às vezes, algumas coisas por nós, não decidiria aquilo por ser difícil, mas, se nós insistirmos, é o nosso livre-arbítrio. Então, eles permitem. Aí chega aqui, é muito complicado, é muito difícil, mas há a possibilidade da gente dar conta. Senão, isso não seria indicado para nós e os espíritos nos aconselham dessa maneira. Então, nesse gênero de provas, está aí muita coisa que vai acontecer e as reações vão depender da gente. Então, olha só, na 258A, eles perguntam, Kardec, pergunta, não é Deus que lhe impõe as tripulações da vida como castigo? Que a gente tem essa ideia de achar que Deus quis assim, que Deus mandou isso. Deus não fica lá jogando dadinho, né? Ah, fulano vai ter isso, fulano vai ter aquilo. Não é Deus que faz isso. Deus é o amor supremo. Deus nos ama infinitamente. Quando a gente fala e a gente tem hábito e sem querer, às vezes, a gente fala, ah, tudo que acontece, graças a Deus, graças a Deus, é graças a Deus mesmo. Tudo é graças a Deus. Tudo. Porque se Ele não quiser, não acontece nada. E se Ele quiser, acontece tudo. Né? Então, é graças a Deus sempre, sempre, é com a permissão de Deus, porque nada vai acontecer sem a permissão Dele. Mas a gente tem que também fazer valer e reconhecer até pra nós, porque isso é importante, o nosso valor também nisso. As nossas boas escolhas, as escolhas feitas com elegância, tem que fazer valer isso. Porque se eu passo pra um curso, pra uma universidade, eu também tenho muito mérito disso, não é só graças a Deus, graças a Deus é pra tudo que existe, pra tudo. Mas se a gente não quiser, e Ele quiser que a gente aprenda com essa preguiça nossa, não vai se importar com isso, vai deixar que a gente reconheça, que a gente desça até o fundo de um poço e sinta a necessidade de subir. Então, se eu estou ali me esforçando, se eu estou trabalhando, fazendo a minha parte, é evidente que é graças a Deus que eu tive essa oportunidade toda, mas é graças a mim também que estou estudando, que estou fazendo a minha parte. E a gente tem medo de fazer isso, de falar isso, ah, isso é uma heresia, graças a Deus, é graças a Deus, mas não estuda não pra ver se vai passar. Não procura seu emprego não pra ver se você vai conseguir. Deus quer que você consiga com certeza Deus quer, mas Ele quer também que você faça a sua parte, porque Ele nos criou simples e ignorantes, e não ignorantes de todas as coisas, porque esse princípio espiritual passou pelos reinos aprendendo, mas das coisas do reino nominal como espírito humano, fomos criados simples e ignorantes com 100% de potencial de aprendizado. Então, Ele nos deu o maior de todos os presentes, esse foi dado pra nós, foi presenteado, que é o livre arbítrio, é a possibilidade de fazer escolhas pra nossa vida dar certo e depender só da gente, porque a gente não pode ter a nossa felicidade dependendo de outras pessoas, senão a gente vai estar sempre na dependência dessas pessoas fazerem algo que nos torne felizes, isso aí seria um erro divino, e se Deus é soberanamente justo e bom, absolutamente perfeito, não faria uma coisa dessa? Então, esse foi o grande presente, a sabedoria maior aí apresentada pra gente, entregar pra cada um a sua possibilidade de ser feliz, de operar seu aperfeiçoamento, sua evolução, então, isso é muito perfeito, muito perfeito. Então, nessa questão aqui, quando Kardec pergunta se não é Deus, não é castigo, nada disso, porque isso não é um castigo, né, isso. Eles respondem assim pra Kardec, nada acontece sem a permissão de Deus, por isso que é tudo graças a Deus, mas a gente não precisa, ah, eu passei na prova, graças a Deus, ah, Deus, a graça é toda dele, agora, não vamos negligenciar o nosso esforço, então é graças a mim também, que estudei, que fiz por onde de ter as coisas, que fiz a minha parte, né, então a gente não pode, a gente não é, nós somos pequenininhos, sim, mas somos importantes, e fazendo a nossa parte ainda, a gente é mais importante ainda, então a gente não pode negligenciar isso aí, né, então nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo, olha aí, causa primária de todas as coisas, a gente passa por essa questão, passa batido aí, não analisa, não interpreta o que que é isso, né, causa primária, criou o universo todo, olha, tudo que rege, né, perguntareis agora, por que ele fez tal lei em vez de tal outra, a gente às vezes se pergunta, né, essas coisas, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixe-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, tinha que ter até grifado isso, né, dando ao espírito a liberdade de escolha, deixe-lhe toda, toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, e o que que a gente faz o tempo todo no mundo? Ficar culpando os outros, perdeu o emprego, culpa o patrão, o casamento não deu certo, culpa a sogra, quando eu me tornei sogra, eu falei, Jesus, socorro, né, socorro, que eu não destrua o casamento dos filhos, né, não deu certo, a sogra que é culpada, ah, porque a mãe dele, ah, porque a mãe dela, o sogro, não tem muito isso não, já repararam? Sogra não tem esse estigma de destruir o casamento de ninguém não, mas sogra é uma coisa terrível, né? Por enquanto, eu sou a sogrinha boa, que elas sentem falta, tomara que continue, né? Bom, depende de quem? De mim, só de mim. Por que que depende só de mim? Ah, mas e se ela não gostar de ser? Ah, mas aí é um problema dela. Depende de mim fazer a minha melhor parte, entender, que eu sou a mãe e eu não sou a esposa. E que eles têm uma história comigo, mas estão construindo uma história com elas. Então, isso é tão simples, é tão claro, é tão cristalino, né? É só a gente não se meter na vida das pessoas que dá sempre tudo certo, né? Então, isso aqui é ótimo, né? Quer dizer, deixando a responsabilidade na nossa mão, a gente não tem que ficar culpando ninguém. Se o meu relacionamento não deu certo, eu não tenho que procurar culpados, eu tenho que perguntar o que que eu fiz que não deu certo. Ah, mas foi ele. A mulher bota a culpa no marido e o marido bota a culpa da mulher quando não é a culpa da sogra. Sempre é o outro que é culpado. A gente não assume, a gente não assume que está falhando, a gente não assume as nossas, as nossas negligências, a pouca importância que às vezes a gente dá uma família, a gente não assume isso. Ah, mas eu não gosto muito de ficar, sabe? Tudo bem, mas vamos pensar. A gente tem os nossos naturais, né? Que é aquela frase que eu falo, que eu falo que eu não gosto de ouvir. Meu natural é esse. Tem que gostar de mim desse jeito. Não é assim. Não é assim. Porque assim você não vai ajudar em nada. Então, tem um filme interessante num relacionamento íntimo, né? De casal, assim, sei lá, um relacionamento matrimonial, escrito, alguém tem que ceder. Tem. Alguém tem que ceder diante de uma situação. Não é sempre uma pessoa que vai ceder, mas diante de uma determinada situação que se apresenta, alguém tem que ceder. Aquela pessoa que hoje está cedendo, naturalmente, ela vai ter situações em que outras pessoas que vão ter que ceder. E é assim para tudo, para as amizades, para um relacionamento profissional e todas as situações. Porque se a gente continuar naquela, meu natural é esse, é assim, se não for assim não serve para conviver comigo, então vai acabar sozinha a ponte mais curta para a solidão. Não vai ter ninguém na vida. Porque cada um é um. Cada pessoa é rica naquilo que ela faz, naquilo que ela sabe fazer, até aquilo que ela não é lá muito social, mas é dela isso. E ela tem que fazer o esforço para aprender, para ser mais maleável, para evoluir um pouco mais. Eu sempre falo que, seja qual for, a conversa sobre qual relacionamento for, aquela pessoa que diz que não mudaria nada na sua vida, já está errando. Porque se ela viveu 50 anos e não mudaria nada se ela voltasse lá no início, o que ela fez na vida? Ela viveu 50 anos sem aprender nada? Ou será que ela já chegou aqui como sábio? Né? Pode, pode, mas é raro, né? Num plano de provação, de expiação. Então essa questão do nível arbítrio foi o melhor presente que Deus poderia nos dar para que a gente possa construir a nossa felicidade ou infelicidade, né? Dependendo do uso que a gente vai fazer dessa liberdade de escolher. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos amiar, não foste vós que o criastes, mas Deus tivestes, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento e Deus o permitiu. Então aí está explicada aquela situação que às vezes a pessoa fala assim, ah gente, eu não posso entender que uma família tenha escolhido nascer numa comunidade violenta do Rio de Janeiro, de São Paulo, seja de onde for, do mundo inteiro tem, a gente tem visto coisas horríveis. Eu tenho um parente que mora perto de uma num prédio, ele falou, olha, a minha tia, quando estava encarnada, ela tinha dias que ela estava tão perturbada de medo, de ansiedade, da fletinha, não fica assim não, você não vai ser atingida por uma bala que venha dessa briga aí, se isso você não tiver feito uma escolha de morte trágica e que tivesse no momento de você partir para você ser alvo de uma bala dessa, ela teria até seu nome. Então não fica nesse desespero não, porque você não vai viver. Você está na sua casa, foi o que você pôde comprar, foi o imóvel que foi possível você adquirir, então você está na sua casa, não tem nada a ver com aquilo lá, então você não vai ser atingida, não, mas tem muita bala circulando, mas ela não vai te atingir se isso não for uma fatalidade para você, se você não tiver feito essa escolha, ah, mas eu escolhi ser atingida por uma bala perdida, eu falei, não, é um gênero de prova trágico, é uma tragédia isso, e se tiver no seu momento de ir, aquela briga lá, essa bala vai te encontrar e vai realizar, vai te ajudar a realizar aquilo que você escolheu, ela tinha tanta dificuldade para entender isso, coitadinha, ela acabou desencarnando, mas ainda morava lá, mas morreu de velha, morreu com muita idade já, e teve problemas, só no finalzinho, nunca vi uma pessoa com 80 e tantos anos de idade, que não tivesse uma gavetinha de remédio, vocês já viram isso? Eu tenho a minha e cada vez ela fica maior, né, a minha necessairezinha de remedinho quando eu viajo era pequenininha, agora ela já está maiorzinha, eu tinha que fazer uma maiorzinha, e assim vai, ela tinha 80 e poucos anos quando ela desencarnou, um dia eu tive uma dorzinha de cabeça lá na casa e eu falei, tia, você tem uma norvalgina aí, uma de pirona, alguma coisa? Ih, tem essas coisas que não. Eu digo, mas não tem nada. Ela falou, não, não tenho nada. Eu falei, você é muito feliz. Ela não tinha uma necessairezinha de remédio, ela não tinha. Então, ela foi uma pessoa bem saudável a vida inteira, né? E teve problemas só mesmo lá quando tinha que ter mesmo para partir, né? Então, são situações que a gente vai ver, isso são escolhas que a gente faz e quando a gente tem convicção disso, a gente entende isso realmente, tem convicção, põe isso na corrente do pensamento para ver e analisar com a razão se Deus é soberanamente justo e bom e absolutamente perfeito, não podia ser de outra forma. Então, isso nos dá claro, mas aí entra aquela questão, temos que fazer a nossa parte, porque Ele quer que a gente viva. Ele quer que a gente cumpra a nossa tarefa na Terra, é graças a Ele que estamos aqui, mas se eu for imprudente e negligente e fizer escolhas ruins, eu vou ter problemas, posso partir daqui antes da hora, né? Por má escolha que eu esteja fazendo no momento da minha vida ali. Então, isso aí, a gente tem que o que é obra do Criador, o que é obra nossa, a obra do Criador, é aquilo que nós não podemos controlar, que nós não podemos mudar e obra nossa é aquilo que a gente pode fazer para melhorar, a gente tem que fazer como co-criadores de Deus nesse universo e a gente não faz, opta por não fazer, opta por não fazer, escolhe não fazer. Aí, a gente já entra num conflito, né? até falamos semana passada, essa questão de se a gente está passando por uma calçada, aí vem, cai, cai uma telha, um negócio lá da marquise, né? Já acontece de vez em quando essas coisas e mata a pessoa, não é? bom, eu escolhi uma morte trágica, aquela telha foi apenas um momento, ela estava ali para cair, as coisas tinham que se cumprir e ela acabou caindo e pronto. Não foi Deus que jogou aquela telha na minha cabeça, não foi Ele que fez isso, ela caiu porque ela já não estava presa, eu fiz uma escolha de morte trágica e estava na hora de eu desencarnar. então aquela telha foi aí o elemento que me ajudou a passar, né? para o lado da dimensão espiritual. E assim vai, quer dizer, não é obra do criador aquela telha está solta, não é obra do criador num defeito ali no carro para me matar, não, foi aproveitado um defeito, um motorista que bebeu, subiu na calçada, me matou ali, porque eu escolhi uma morte trágica e estava no meu momento e ele foi um instrumento. Então as coisas acontecem dessa forma se chegar o seu momento e você não tiver nenhuma participação naquela situação e chegou o teu momento e você vai. Então a gente está aí, as pessoas estão indo por conta dessa pandemia, está na hora delas. A menos que ela esteja tão imprudente de não seguir as normas de segurança dentro da lógica e do bom senso, isso também a gente tem que pensar a respeito, aí sim. Quer dizer, tudo, eu até escutei essa semana uma frase, acho que do, foi numa mensagem que eu recebi ou foi mesmo numa, qualquer matéria de entrevista com Antônio Fagundes, ele falou que tudo tem que ser moderado, tudo nessa vida a gente tem que usar com moderação, até mesmo a própria moderação, tem que ser também de uma forma lógica, consciente, racional, para a gente não fazer também criar exageros, que podem prejudicar mais ainda do que as nossas medidas a serem tomadas. Então vamos lá, continuando. se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Aqueles lá de Passor já começou a explicar isso, olha a resposta. Todas, não é bem o termo, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas, escolhestes o gênero de provas e detalhes, os detalhes são consequência e consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Então, no caso, uma pessoa que escolheu, como eu disse, renascer numa comunidade perigosa, violenta, aí a pessoa fala assim, gente, mas como que pode escolher isso? Olha, como que pode? Nós não somos santinhos e nunca fomos melhores do que estamos agora. O que a gente já fez aí pra trás, as atrocidades que já cometemos, nós não somos bonzinhos, como a gente pode imaginar. A gente pode hoje estar com uma mentalidade melhor, já entendendo essa situação, que temos que fazer o bem, que temos que obedecer a lei de Deus, mas nem sempre foi assim, não foi assim sempre. Em algum momento a gente pode ter escorregado, temos que ter escorregado? Não, porque o Espírito pode, durante a sua encarnação, não fazer escolhas ruins às encarnações todas, desde que ele foi criado, obedecer a lei e não fazer escolhas ruins. então ele não desenvolve o mal pra ele ter que espiar, ele não faz coisas erradas pra ele ter, ah, mas isso pode acontecer? Pode, é pouco comum, é raro, mas pode. A obrigatoriedade é dele passar pela fieira da ignorância, não pela fieira do mal. A fieira do mal, ele passa quando ele faz escolhas ruins e ele explora e ele prejudica, ele tem que resgatar o seu erro. Mas se ele não fez isso, se ele foi obediente, isso pode acontecer? Então, ele não tem que passar pela fieira do mal. Mas é raro, quase sempre a gente dá umas escorregadelas aí, e acaba escolhendo mal aquilo que a gente deveria fazer diferente. Então, o gênero é esse, quer dizer, essa pessoa escolheu nascer assim, por quê? Porque a dívida dela era grande, ela reconheceu no balanço que ela fez das vidas dela, ela viu que ela fez muita coisa errada e ela quer acelerar o progresso dela. Então, esse espírito, ele vai escolher uma vida difícil para ele, ele vai escolher e se for reconhecido que ele tem possibilidade de vencer, aí é permitido a ele, aí ele vai renascer numa comunidade dessa. Mas ele sabe que ele vai estar exposto a muitos perigos. Mas se ele fizer a parte dele direitinho, se ele respeitar a organização daquela comunidade ali, fizer a parte dele direitinho, ter na sua intenção sempre ajudar, colaborar, ele não vai antes da hora dele. Não importa o que acontecer lá, a violência que acontecer lá, ele vai fazer o trabalho dele, ele vai desenvolver o trabalho dele lá e ele vai ajudar muita gente e vai chegar o momento que ele vai partir porque chegou o momento dele. mas ele tem que escolher bem as atitudes que ele vai tomar nessa comunidade. Ele tem que estar bem consciente do que ele vai fazer ali. Porque se ele também ficar escorregando e não tiver atenção com as atitudes que ele tem que tomar lá, realmente ele pode fazer uma escolha ruim e isso pode ter um desfecho ruim para ele. Agora, não é porque ele está morando lá que ele vai ser atacado, que ele vai morrer antes da hora. Não, ele vai ter uma vida difícil, muito difícil e perigosa, mas ele escolheu e ele tem seus protetores que vão auxiliá-lo. Se ele fizer direitinho a parte dele não vai acontecer nada com ele, senão Deus não ia permitir que nascesse ninguém numa comunidade dessa. Que aquelas pessoas que estão lá, que estão aqui, que estão em qualquer lugar, que estão nos lugares mais seguros do mundo e nos lugares mais feridos, são todos filhos de Deus, todos são filhos muito queridos de Deus, porque Deus não ama mais um que é bonzinho, deixando de amar o outro que ainda não alcançou a evolução, porque ele criou todos simples e ignorantes, para liberdade plena, para felicidade maior, e todos nós vamos chegar à perfeição relativa, mas sim, todos nós. então Deus não ama menos ou mais ninguém, ele é o criador, o amor dele é incondicional por todos nós, mas cada um de nós tem que fazer a sua parte, para fazer merecer, né, esse título aí de filhos de Deus. Bem, então fica bem entendido que a gente escolhe o gênero de provas, e as coisas, como nós vamos lidar com essas provas, isso vai depender das escolhas que a gente continua fazendo aqui nesse mundo, a gente traz algumas determinações, e aí aqui nós vamos fazer escolhas, aquela pessoa que escolhe uma vida de relacionamento difícil com alguém que ela precisa resgatar uma dívida, e vem para a terra e se une a essa pessoa, sabe que a vida ali não vai ser fácil, não, vai ter que ter muita renúncia, muita calma, muita paciência, vai depender de como ela vai reagir às investidas da outra pessoa, que ela conhece muito bem e sabe como é que é, já sabia antes em reencarnar, então vai depender de como ela vai lidar com essa situação para ela sair vitoriosa, porque senão bota aí neste ponto a sua viagem a perder, nesse ponto, ninguém perde a encarnação toda, é uma coisinha ou outra que as pessoas às vezes não progride, continuando, somente as grandes dores, isso é muito importante, somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução, então são aquelas coisas grandiosas mesmo de determinação da nossa vida, essas aí estão realmente previstas para nós, então aqui nessa terra, se eu faço todo o meu trabalho direitinho, se eu não sou imprudente, nem negligente, nem nada, aquilo que eu chamo de tragédia, não é uma tragédia que aconteceu na minha vida, não é, seja qual for a situação, não é uma tragédia, é uma lição que a gente precisa aprender e ela foi escolhida por nós, a gente sabia que a gente ia passar por essas situações, a gente sabia, agora o importante é como a gente vai lidar com isso tudo, para que isso tudo tenha um valor realmente de resgate, porque se eu ficar reclamando e maldizendo aquela situação e lamentando o tempo todo, eu não entendi, se eu não entendi, eu não aprendi a lição, não aprendendo, eu tenho que refazer, aí eu venho uma outra vida passando algo parecido aí, para poder fazer o meu resgate, aqui entra essa associação que nós estamos querendo fazer aí com o período aí da escola estoica, que nos influencia até hoje e no momento que nós estamos vivendo, a influência do estoicismo é grandiosa para a gente, aqui nós temos um expoente do estoicismo nos tempos mais modernos, que ele nasceu lá na Grécia antiga com o Zenão, Zenão tem dois, eu vou lembrar, qual foi o mais novo, porque tem um que é o do período pré-socrático, Zenão de Eliea, esse é mais antigo, mas Siocle, eu vou lembrar o nome do bichinho aqui, mas olha só, Marco Aurélio viveu 121, 180, quer dizer, mais próximo de nós, ele foi um dos cinco melhores imperadores, considerado o último dos cinco bons imperadores romanos, porque só teve muito doido lá, teve uma leva de imperadores romanos, vamos combinar que foi uma coisa, mas ele foi considerado o último dos cinco bons imperadores romanos, grande defensor da escola estoica, reservada, reservava parte do dia para escrever em seu diário como forma de reflexão, ele fazia aquela reflexãozinha, que Santo Agostinho nos recomenda, depois eu vou fazer um outro parâmetro da escola estoica em outras situações e a gente vai abordar isso, Santo Agostinho não mandava a gente fazer no final do dia, fazer aquela reflexão, o que eu fiz de errado, o que eu não fiz, o que eu não posso, fazer para melhorar meu dia para amanhã, ele recomendava isso na doutrina espírita, como um dos espíritos da verdade e Marco Aurélio fazia isso, ele reservava parte do dia para escrever em seu diário como forma de reflexão, posteriormente seu diário foi publicado com o título Meditações e é hoje uma das mais populares obras estoicas, dizia ele, que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, olha aí o que que está aí que a gente vê que o que nos acontece aqui na vida é um resultado da escolha de provas que nós fizemos para essa vida, provas e expiações, planejamento e nada vai nos acontecer dentro da doutrina espírita que não está planejado por nós quando a gente reencarnou a gente já trouxe isso esquematizadinho para cá inclusive nosso gênero de morte então ele não tinha nada a ver com reencarnação isso aqui não isso é a escola do pensamento estoico daquele grupo todo helenista então olha só nada acontece ele dizia nada acontece ao homem que não seja próprio do homem ele é próprio dele é para ele aquilo que está acontecendo aí numa dessas dessas visitas aí algumas entrevistas de filósofos que eu gosto muito de filosofia embora não tenha estudado isso olha só a filosofia estoica uma das correntes filosóficas mais influentes da antiguidade fundada por Zenão de Sítio aí eu até tinha escrito até esqueci que eu tinha escrito isso aqui fundada por Zenão de Sítio em 330 antes do Cristo olha aí 330 antes do Cristo é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual porque tem gente que fala assim eu não sei para que serve filosofia para que serve isso eu escuto às vezes algumas pessoas falarem isso não sei para que pode perder tempo estudando filosofia porque as pessoas ficam lá meditando pensando e fazem o que ora pensa estuda mais um pouquinho que você vai saber para que serve a filosofia amante do saber sem sabedoria a gente não faz nada na vida não a gente tem que adquirir conhecimento sabedoria então está aí ela é entendida como um exercício como uma vivência como uma prática de vida e não como uma atividade meramente intelectual para as pessoas ficarem pensando esses pensadores olha só o que eles pensavam o que eles acreditavam esses pensadores acreditavam que tudo o que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio olha a essência do pensamento estoico vejam se não é exatamente isso aqui que a gente aprende na doutrina espírita né obediência a lei né é o que a gente aprende dentro da doutrina o pensamento estoico se aproxima muito né disso aí adorei essa parte aqui esses pensadores acreditavam quer dizer era comum a todos isso era comum era era essência do estoicismo né que tudo que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver de acordo com o seu desígnio a única diferença aqui que a gente escolhe essas coisas que é o que o espiritismo elucida esclarece a gente escolhe essas determinações mas uma vez aqui nós estamos submetidos a ela então é diferente de destino porque o destino seria assim ah Deus traçou um destino pra mim e pronto não não é ele não traçou destino ele nos criou e nos entregou a liberdade de escolher esse destino pra nós nós vamos fazer escolhas aí depois que a gente fizer essa escolha está aqui está feito a gente não pode mexer pode claro que pode nós escolhemos isso é flexível esse plano é flexível agora não vamos pensar que aquelas escolhas que fizemos ficarão esquecidas e se perderão não eu posso mudar meu rumo eu posso fazer outras escolhas mas eu vou ter que dar conta em algum momento daquelas também então o que eu vou fazer aí se eu mexer nesse plano é adiar alguma coisa mas eu não vou me isentar das escolhas que fiz porque essas escolhas elas foram baseadas numa necessidade kármica que eu tivesse que aprender alguma coisa e esse pensamento histórico ele também chega nisso aqui eu essa fala é da Lucelena Galvão que é uma filósofa excelente ela também adora é o movimento que ela mais gosta é o estoicismo então olha o que ela disse numa entrevista e eu aconselho todo mundo assistir essa muito boa é uma live não é uma entrevista foi uma live entre ela e o Rossando Klinge e eles ficavam conversando ela sabe que Rossando é espírita ele é psicóloga doutor em psicologia e ela não tem nada de espiritismo ela é filósofa mas ela tem ela ela admira muito ele as palestras dele e tudo e ela não faz associação com o espiritismo mas quando ela coloca os pensamentos a gente vê que tem muito a ver o Rossando também não fez nada nenhuma referência ao espiritismo nessa nessa live não era só porque a live era valores falar sobre os valores tem várias entre eles mas essas são valores não sei se valores sociais alguma coisa assim muito interessante olha o que ela fala o estoicismo ensina que necessitamos crescer é como se viéssemos ao mundo com um cartão cifrado que atrai magneticamente as experiências que temos que viver para desenvolver pontos que estão mais travados em nós se não tivesse sofrido aquele problema através daquela pessoa sofreria através de outra se não fosse aquela circunstância seria outra equivalente porque precisaria passar por aquilo seu poder pessoal e necessidade de aperfeiçoamento humano chamou essas experiências para sua vida porque você necessita superá-las olha a semelhança com o que a gente aprende no espiritismo que os ensinos os espíritos da verdade nos ensinam então olha que interessante como se viéssemos ao mundo com um cartão cifrado e viemos viemos com um mapa kármico prontinho escolhido por nós ela comparou ela fala num cartão cifrado ela não está falando de pluralidade de vida ela está falando de um pensamento para que que nascemos ela não fala está falando se nascemos se só temos uma vida ou várias nada disso é apenas um questionamento filosófico uma provocação filosófica sobre a questão do porquê nascemos então está aí achei maravilhoso eu até tive que várias vezes voltar ao vídeo para copiar exatamente porque ela falou que eu não queria perder nada daquilo ali e botar aqui não daria muito grande não dá certo então e aqui a gente lendo a gente tem a oportunidade de analisar cada coisa que está aqui muito interessante isso aqui então olha só que atrai magneticamente e acaba sendo mesmo uma atração magnética que a gente faz com as situações e com as pessoas ora tem um grupo enorme né de pessoas numa festa numa festa jovem né aí tem um grupinho de rapaz e moças ali mas tem um rapaz que olha para uma moça que nem é a mais bonita de todas que nem é a mais exuberante ali né e a mais saída mas ele se interessa por ela às vezes é a mais quietinha e ele até se surpreende por nem ser do gosto dele assim mas ele se interessa algo algo chama para perto né e ela a mesma coisa começa a perceber e começa a se interessar olha o que que levou aquele rapaz a se interessar por uma moça no meio de tantas ali nem era aquela mais saída então é algo magnético realmente que atrai as almas que precisam se juntar porque essas almas determinaram esse encontro antes de reencarnar e num momento qualquer elas vão se aproximar então achei tão interessante isso aqui dentro da filosofia né estoica né e com a questão das experiências é aquilo que eu falei olha às vezes aquela pessoa ela está sendo apenas um instrumento se não for ela vai ser uma outra pessoa uma outra situação por exemplo a telha caindo na cabeça da pessoa se não fosse aquela telha cair na cabeça da pessoa um motorista desarvorado um ciclista um motociclista alguém ia aparecer ali ia provocar a desencarnação ou um sofrimento ainda que não fosse finalizado com a desencarnação pra aquela alma que tinha feito uma escolha de um momento trágico ali na sua vida que poderia como consequência deixá-la paraplégica tetraplégica numa situação difícil que ela pediu pra ela então achei isso interessante porque o espiritismo fala somos instrumentos né então é no momento é quem digamos assim na linguagem vulgar quem tiver na área quem tiver na área desavisado vai ser instrumento pro mal e quem tiver na área avisado consciente da lei de Deus vai ser a influência boa que vai ajudar e auxiliar aquela pessoa a sair daquele momento de dificuldade ou pelo menos a passar por ele dentro de um conforto muito grande né não acontece as vezes a criança cair do andar não sei que andar ia bater no chão e tá passando uma pessoa na hora e segura há pouco tempo aconteceu isso saiu da onde essa pessoa foi colocada ali foi magneticamente ela foi colocada ali porque tinha que ficar tinha que acontecer o salvamento daquela criança que não era pra morrer né então a gente tem tantos exemplos a gente tem tanta coisa pra gente analisar e parece que a gente não enxerga não vê né e fica nessa sofreguidão ansiosa com o que vai acontecer com ela né então achei muito interessante isso aqui se não tivesse sofrido aquele problema através daquela pessoa sofreria através de outra se não fosse aquela circunstância seria outra equivalente a ela olha que interessante tudo dentro ali do que a doutrina nos fala né porque precisaria passar por aquilo tá dentro do seu mapa de provação e expiação precisa passar por aquilo seu poder pessoal e sua necessidade de aperfeiçoamento olha quase que palavras da doutrina né necessidade de aperfeiçoamento e o poder pessoal tá aí dentro da questão da escola né a gente sabe que não é poder pessoal mas é um poder divino é um poder natural que vai fazer isso né e aqui por necessidade de aperfeiçoamento chamou né aperfeiçoamento humano chamou essas experiências pra sua vida porque você necessita superá-los e nós chamamos essas experiências pra nossa vida quando quando fizemos a escolha das provas né então olha como que as coisas se encaixam numa engrenagem perfeita é um pensamento verdadeiro né é um pensamento filosófico e a verdade ela não está numa religião numa situação ela está no universo e todos aqueles que observam e interpretam as leis da natureza veem isso e os filósofos antigos a Grécia repleta de sábios via tudo isso na natureza e ela continua olha que interessante essas coisas nada mais são do que agentes passivos das experiências que te correspondem olha que lindo olha tudo dentro da doutrina olha só são agentes passivos passivos por quê? porque não escolheram fazer aquilo estão sendo instrumentos né das experiências que te correspondem daquilo que você tem que passar é seu aquela bala teve teu nome né é assim experiências que correspondem a você essas pessoas entraram na sua vida porque você as chamou eu quando li isso aqui eu vibrei de felicidade aí felicidade na terra não existe eu momento de tensa felicidade quando eu li isso aí porque eu falei gente olha que coisa maravilhosa eu já tinha li tanta coisa sobre isso não tinha passado e de repente também não foi por acaso eu procurando uma coisa para ler me aparece a entrevista dela com ele eu tinha que saber isso não tinha? pois é então olha só que coisa maravilhosa essa aqui essas pessoas entraram na sua vida porque você as chamou a gente chamou essas pessoas difíceis para a nossa vida quando nós reencarnamos aquelas que hoje a gente reclama que a gente queria que nem estivesse perto eu não estou falando por vocês eu estou falando por mim pelas minhas experiências pelos meus pensamentos mas a gente não só chamou essas pessoas para a nossa vida antes da gente reencarnar como aqui a gente atrai essas pessoas o nosso pensamento atrai pensamentos semelhantes no mundo magneticamente falando sim então são encarnados e desencarnados que vem para perto porque nós estamos chamando essas pessoas de acordo com o nosso comportamento olha uma pessoa que queira que você faça alguma coisa ela te observa ela vê ela fala não aquela ali não adianta não que não vai não vai topar ela nem vai ela nem chega então essa você não chama para perto porque ela já percebeu que você não comunga das mesmas ideias ela vai para achar em outro lugar né então é assim eu fiquei maravilhada com isso viemos ao mundo para agregar valor para sair daqui melhor do que entramos para impactar o mundo deixar um rastro de valores que podem iluminar os que estão à sua volta cumprir o seu papel de seres humanos nossa eu fico arrepiada do dedo pé até o fio de cabelo lendo isso aqui eu fiquei encantada com isso é o que a doutrina espírita fala e aqui vamos interpretar isso direitinho olha só viemos ao mundo para agregar valor para sair daqui melhor do que entramos obviamente a finalidade da reencarnação é o aperfeiçoamento da alma a gente não veio para cá para sair igual que chegou de jeito nenhum né para impactar o mundo deixar um rastro de valores que podem iluminar os que estão à sua volta cumprindo seu papel de seres humanos não vamos interpretar isso aqui como sendo uma obra grandiosa não aquela pessoa que dá conta da sua tarefa ela está iluminando o mundo cada pessoa na vida cada um é muito importante no contexto do universo muito porque ela é única ela faz de forma que outra pessoa não faz ah mas a outra pessoa faz melhor não importa ela vai fazer melhor do que alguém outra coisa é o jeito dela ela é importante no contexto então aquela pessoa que dá conta da sua tarefa realiza bem o seu trabalho realiza bem ela assume suas responsabilidades não só na sua família quanto também no seu trabalho aonde ela está isso é um valor social ela está impactando o mundo sim porque ela está dando um exemplo ela está dando um exemplo para o filho para a filha para o sobrinho que podem estar ali pessoas que aprendendo com ela vão fazer trabalhos grandiosos porque a gente não nasce sabendo as coisas todas da vida no nosso atual momento evolutivo a gente já conhece muitas coisas mas estamos muito longe do aprendizado que a gente ainda tem que ter na vida então alguém nos ensina então essa pessoa ilumina está cumprindo seu papel de humano está iluminando aqueles que estão à sua volta não precisa ser ninguém tão grande é aquela pessoa iluminando os outros dentro da sua própria família com seu comportamento com seu modo de ser coerente não é cristão então de sentimento religioso que eu até comentei aqui domingo que é aquele a palavra religiosidade que a gente tem dentro da gente ah mas vem de religião religião é instituição mas a religiosidade ela está naquele sentimento tanto que a palavra religião eu entendo que eles discutem entre religar e religere eu vou para religere porque quer dizer recordar reviver retomar a nossa o nosso início com Deus o nosso nascimento em Deus então o religare né nos nos leva a retomar esse início nós nosso com o criador então é maravilhoso isso aí a gente entendendo isso aí nós estamos tendo que fazer a nossa parte aqui no mundo né tomando aqui então eu fiquei encantada olha só tomando cada prova como uma possibilidade de crescimento e tendo mais consciência das nossas necessidades sofreremos menos olha que coisa maravilhosa isso aqui se não é doutrina espírita aqui se não é uma coisa retirada de Kardec aqui não é né agora não é isso é do pensamento estoico mas e as influências desses pensadores né quem estava eles são influenciados por Sócrates Sócrates não era estoico a escola estoica surgiu com o Zenão muito tempo depois mas ele sob a influência de Sócrates de Platão então olha Sócrates era até reencarnacionista ele admitia vida depois da vida ele sabia que todos íamos morrer e íamos renascer então esses pensadores sofreram sofreram não foram abençoados com a influenciação de espíritos da verdade que foram aqueles que ajudaram Kardec a responder para Kardec a quantificação todos eles tudo no universo quer dizer a verdade é verdade em todos os tempos por isso que Kardec diz fé inabalável é aquela capaz de encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade né nós vamos parar por aqui porque a gente tem muito ainda que falar inclusive muitas citações de epíteto epíteto era espírita epíteto ele realmente maravilhoso ele era escravo ele viveu em Roma como escravo né ele não era romano mas ele viveu em Roma como escravo e como escravo também ele era o senhor dele era um escravo liberto e ele teve contato com a filosofia e ele epíteto ele foi professor daquele que viria a ser tutor de Marco Aurélio que foi um né um expoente do estoicismo então tem muita coisa boa pra gente ouvir então olha o que ele diz aqui a extinção da culpa marca o início do progresso moral quer dizer quando a gente resgata nosso erro quando a gente vem pra terra faz o nosso todo o nosso trabalho né realizando com sucesso as escolhas que fizemos nós nos livramos da culpa aquela aquela que nos fez escolher aquela aprovação difícil e quando a gente se livra da culpa é um progresso moral porque a gente resgatou é progresso moral então olha o que ele diz aqui a extinção da culpa marca o início do progresso moral né então realmente a vida de epíteto foi toda assim voltada para o bem maior né então realmente são verdades dentro da filosofia e aí a gente vai vendo né nós estamos num caminho certinho né num caminho certinho com todas essas descobertas que a gente vai fazendo tudo isso então em todos os tempos nós tivemos o auxílio divino para que a gente pudesse dar certo nesse mundo em todos os tempos só depende da gente temos livre arbítrio muita paz para todos semana que vem continuando isso aí que tem muitas citações de epíteto que parece que ele estudou a doutrina espírita que nem existia ainda mas foi influenciado pelos espíritos da verdade com certeza muita paz para todos